Então vamos lá, meus amigos, mais um vídeo de Anime Fighters pra vocês. E o que aconteceu aqui, mano? Eu estava aqui, humildemente, upando aqui a minha Alice Shine, que tá absurdamente difícil de conseguir. E olha quem tá aqui. Ah, não, velho, esse cara veio do nada, tava ali, né? Tinha acabado de upar a Alice Shine, falei, vou deixar girando mais um pouquinho aqui, né? Ainda tem dois trilhões, dá pra gastar um pouquinho. E aí, me aparece esse carinha no inventário, mano. Falei, não, não é possível. Não é possível que eu peguei tão rápido assim, cara. Galera, a minha onda de sorte tá muito boa, velho. Eu quero fazer outra coisa aqui também, além de mostrar esse secreto pra vocês. É mostrar esses Clifford aqui, né? Esses cinco Clifford que eu tenho Shine. Se a gente der um gás aqui, a gente consegue fazer aqui a transformação Shine aqui no crafting. Eu não sei quem é esse carinha com essas asinhas, manos. Mas eu sei que deve ser muito forte. Deve ter muito dano. E tem que conseguir dez desse aqui. É bem complicado, né, galera? A gente tem que ficar esperto aqui com as raids de Sword Art Online. Que aí a gente consegue farmar direitinho aí esses itens que a gente precisa pra eu tá fazendo esse personagem. Então, beleza, galera. Nesse meio tempo aí que eu fiquei girando personagem aqui nesse mundo, né, galera? Como vocês podem ver, na parte anterior do vídeo eu tava no mundo de Sword Art Show. Então, beleza, galera. Como vocês podem ver aqui, cara, eu tirei... Acabei de tirar um Mythical Shine nesse meio tempo aqui, cara. Olha que lindo esse cara, mano. Nem acreditei, mano. Mais um pro meu deck agora, rapaziada. Só falta trocar esse Clifford. E esse Clifford eu quero muito trocar com ele Shine no modo supremo lá que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Que eu mostrei pra vocês agora há pouco aqui no vídeo, né, gente? E, ok, enchi minha bag, hein? Vamos ver se veio alguma coisa, mano? Será que veio alguma coisa? Veio nada, hein, galera? Veio bastante aqui, ó. Mythical, mano. Enchi o inventário. Esse aqui eu já dei um monte de feed neles, né? Porque realmente não me serve mais. E eu tenho uns Clifford aqui. Eu tenho cinco Clifford certinho pra fazer lá a transformação no Craft de Sword Art Online, cara. E olha o tanto que eu já upei aqui o meu secreto, cara. Ele tá level 117. Vamos ver pra que level ele vai agora? Nossa, agora ele upou pouco, hein? Agora ele cobrou. Ele tá show aqui agora, hein? Então vamos dar uma olhada aqui nesses personagens. Tem 102, 103. Vamos pegar os que tem mais levels aqui também pra dar de feed, beleza, galera? Então vamos tirar alguns desses aqui. Então deixa 6, né? Tem que deixar 6. Deixa 6 deles só pra segurar. Caso a gente for fazer a transformação, né? E vamos lá dar Filge pra dar de comer pra esse menino que tá com fome demais. Tá com fome. Então, olha aí. Saciou a fome dele agora. E agora tá level 117. 67 milhões de dano, mano. Vamos comparar aqui com a nossa querida Alice, velho. Então o nosso Aynson, que é o Aizen, né, gente? É o Aizen. Vamos ver. No level 119, que é o level que tá minhas Alices, ele fica com 83 milhões de dano, né? Enquanto a Alice fica com 79 milhões. Alice e Shine aqui. Vamos dar uma olhada. A Shine teria 140 milhões de dano. Enquanto ele também 140 milhões de dano. Não faz sentido, né, galera? O Shine deles são empatados, mano. Não acredito. 800... Ah, o Shine, no final das contas, não é empatado. Só no level 119. Não faz sentido algum, né, galera? Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Não faz sentido algum. Level 120. Vamos ver. 150 milhões. 160. Então, aqui já faz sentido no level 120, mas no level 119, mano, eu não sei o que acontece, cara. Acontece alguma coisa. Então, ele no level 120 já tem 93 milhões de dano. O bicho é forte, meus amigos. O bicho é forte. Aqui ele já tem 5 milhões de diferença. E no último level, ele já tem aí, cara, muita diferença de dano. Vamos olhar aqui normal, né? Se é seu Shine também, 480 milhões de dano e a M tem 460, 20 milhões de diferença. Faz muita diferença aí no DPS, né, mano? Vamos ver como que tá o nosso DPS agora. Acho que em uma ult só esse boneco cai, cara. Em uma... Olha lá, mano. Tá batendo 1,5 no clique, mano. Praticamente. Ó. Xablau agora. Vamos ver a ult. Eita, a ult demorada, né? 2,5 milhões, cara. Esse porque o meu Falcon aqui tá fraco, viu, galera? Ele tá fraco. Preciso upar eles aqui. Esses aqui eu não tô focando em upar. Tô focando nos secretos. Eu coloco até o level 119, né? Porque o level 119 dá muito up, né? E depois eu vou começar a focar só na minha M Shine. Porém, ela tá muito difícil de upar. Tá impossível, galera. Tá um negócio absurdo. Vocês não tá ligado. Vocês não tá ligado. É muito difícil upar essa Alice Shine, cara. Chega a ser um absurdo. E agora eu já tô nos meus 990 bilhões, mano. Eu tô começando a ficar muito fracote já de grana. Vou ter que farmar muita trial, muita coisa aqui. Mas, mano, eu tô muito feliz com o meu deck, cara. Que eu não imaginaria que eu ia ter um deck tão forte, mano. E agora eu vou esperar vir uma trial aqui pra eu tá jogando essa trial e pra ver até que sala eu consigo chegar e o quanto de Yen eu consigo farmar, mano. E eu também vou ficar de olho nas nossas queridas raids, né, mano? Eu tô sem nada aqui na mochilinha, cara. Sem ticket nenhum, mano. Eu tô ferrado. Ah, vocês podem ver também que eu peguei a nova montaria aqui. Que é essa asinha de mocego, cara. Que lindo. Você voa, você flutua, ó. Olha isso, cara. Que legal, cara. Que top. Então, olha o que acontece com o bicho de 3 milhões, né, cara? Ele simplesmente é derrotado sem nenhuma dificuldade, cara. Vamos olhar o DPS aqui, galera. A gente ainda tá... Tem esse aqui melhor ainda. Esse aqui é melhor, esse Clifford. E vamos tirar o Falcon, que o Clifford ainda é melhor, né, galera? O Clifford ainda é superior. Então, por enquanto, vamos tirar o Falcon, deixar ele de ladinho ali. Vamos ver os cadeados aqui. Tá todo mundo certo. Beleza, mano. Então, agora a gente vai, né, observar o DPS aqui, como tá se desempenhando. O Aizen. Parece que ele demora muito pra ultar, né, velho? Nossa, 2 milhões e 600. Isso aí, a trial já tá começando, galera. Que beleza. Foi em boa hora. Cara, vamos desequipar todo mundo, pra gente só dar uma olhada aqui no nosso querido, mano. Como que ele tá. Então, beleza, ó. Agora sim, o teste do secreto. Ele tá ultando. É rápida a ult dele, mano. É 4 tapa. 4 tapa tem a ult. Level 119, hein, galera? Lembrando. Olha a ult dele. É um pouco demorada, mas é muito forte. Bate no 350 milhões de dano, velho. E como ele ult tá rápido, isso é bom, né? Apesar de que, né, ele demora pra conjurar a ult, né? Olha a demora. O DPS dele tá lá embaixo. Aí ele conjura a ult. Bate em 350 milhões quando ele tá no level 117, né, cara? Então, levando em conta que ele tá com 67 milhões aqui, pra 300... É vezes 5, né, o dano. Vezes 6. A ult dele é vezes 7 o dano que ele tem, né? Então, beleza. A trial começou, vamos lá. Já tá na hora. Vamos levar o nosso secreto pra detonar tudo. E, ah, vamos dar uma olhada aqui no Mythical também. No Mythical Shine. Como que tá o dano dele? Se o dano dele vale a pena aqui, né? Vamos ver. Ele tá com 450 milhões, Shine, né, mano? Vamos ver. 119. 78 milhões de dano. 1 milhão a menos do que a M, cara. Então, o Falcon tá valendo por um secreto, meu amigo. Isso mesmo. Tá valendo por um secreto, cara. O cara tá muito forte, velho. O cara tá muito cabreiro. Então, galera, eu vou tentar chegar o mais longe possível aqui. E a gente se vê nas últimas salas. Então, beleza, galera. A gente já tá aqui na room 53, né? E olha como ainda é fácil aqui, né? Com esse novo DPS aqui. Tá muito insano, velho. Então, bicho de 4 bilhões já não tá sendo mais nada, né, galera? Logo mais tá chegando bicho de trilhão aí. E nada ainda, né, velho? Então, vamos lá. Imagina esses bichos tudo no level 135. O mais difícil agora do jogo é o pá, gente. O pá tá muito difícil. Ficou um nível de dificuldade absurdo, galera. Então, vamos lá derrubar esse acasa. Agora começa a ficar com uma dificuldade maior, né, galera? Agora tem que clicar aqui contra o click, né, cara? É um negócio bem... O trabalho tem que ser bem feito aqui, cara. Senão ferrou. Então, são várias coisas. Vários carinhas aqui. Quando é vários bonecos assim, é lasca, velho. É difícil. Então, eu vou tocando aqui. Vou clicando. Então, vamos posicionando pros outros aqui, né? E o último aqui, coitado. Vamos lá, que é agora que começa a dificuldade mesmo. É onde a gente vai ver... O que é isso, mano? O que tá acontecendo? Então, bora lá, gente. Continuando aqui. Já perdi um certo tempo, mas tá de boa, mano. Que tá... O negócio tá muito forte aqui, galera. Tá muito forte. A gente vai passar rapidinho as salas aqui. 38 bilhões de vida, mano. Vai muito rápido agora. Se liga. Então, beleza, galera. 1,60 tá easy agora, né? Tá sobrando minutos ainda. Isso porque eu fiquei moscando ali, esperando. 1,60. Vamos se encaminhando aqui até o finalzinho. Já conseguimos vários bustzinhos aí, ó. Quase uma hora de dano. 11 minutos, 12 minutos de luck. Então, vamos ver até que portinha a gente vai chegar agora, hein, mano? 84 bilhões de vida. Vocês estão vendo isso, cara? E 2, 6... Mano, tá muito forte. Tá muita coisa isso aí, cara. E olha a ult batendo lá. A ult do secreto ali é forte também, mano. Você tá maluco, velho. Olha lá. Olha o bilhão. 2,6 bilhões de DPS agora nós temos, cara. Tá muito insano. Então, pra derrotar esse de 94 bilhões, eles demoram mais ou menos ali 1 minuto e 10, cara. 1 minuto e 20, mais ou menos, né? Pra derrotar esse brabo aí, mano. Tá louco, cara. Então, deixa eu distribuir um pra cada aqui, mano. Pra não ficar um negócio muito perigoso. Que aí eles conseguem usar as úteis, né, galera? Por isso que é importante distribuir um pra cada. Alice Shine é a primeirinha, né? Então, beleza, galera. Será que a gente passa desse aqui? Eu não sei, mano. Tá com 110 bilhões de vida. E tem dois bichão aqui. Eu com 37, eu tô com 52, né? Tem pouco, mas tem bicho com muita vida aqui. Caraca, velho. Deixa eu atacar lá. Eu acho que a gente não passa dessa, mas beleza. Vamos ficar olhando aqui. Vamos esperar. Então, parece que a gente vai chegar até 63 só aqui, viu, galera? Esse vai ser o nosso máximo aqui no momento. Agora lá se vai. Quantos ienes? Vamos lá? Rapaz, quase 100 bilhões de ienes. Olha esse cara aí, velho. Foi absurdo, hein? Beleza, será que dá tempo desse aqui ainda? Eu acho que dá, galera. 20 segundos é o suficiente aqui. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vai começar as úteis. Essa úte tá maravilhosa, cara. Do Aizen. Apesar do lag, né? Mas tá linda a úte, cara. E tá rápida, né? Acho que é isso que é o ponto principal. Ela tá bonita e tá rápida. Então vai dar tempo aqui de derrotar? Deu? 1,63, hein, galera? Deu nas últimas, hein? 424 bilhões de ienes a gente conseguiu aqui, mano. 647 bilhões de dano. Acho que foi isso, né? E agora, galera, busca da run 72, né, mano? Quem não quer essa run aí pra conseguir liberar aqui mais uma estrela extra? Se não me engano, é mais um giro, né? Seria 6 giros, se caso você conseguisse girar aqui, velho. Nossa, muito bom, velho. E agora, né, o bonitão aqui vai aproveitar pra ficar girando esses minutos de luck e ver se a gente tira mais alguma coisa, né, galera? Então eu vou pedir pra que vocês deixem o like de vocês, deixem a inscrição de vocês também, ativem o sininho, beleza, rapaziada? E me falem aí que conteúdo que vocês querem que eu continuem trazendo aqui no canal, beleza, mano? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.